Desde a última vitória, o Vila Nova fica estampado no peito do Alessandro para demonstrar o orgulho do time que está a um degrau da Série A. A confiança é tanta que ele comprou a passagem de avião para assistir a partida decisiva, que será no sábado em Natal, com mais de 20 dias de antecedência. Consegui pagar um preço mais em conta do que quem está comprando hoje, quem comprou ontem, quem comprou depois do jogo, mas graças a Deus deu certo. A gente parcela em 10 vezes um cartão, não tem jeito, a gente vai embora, vai para o jogo. Na agência de viagens do Henrique, desde domingo, o celular não para com perguntas por pacotes e passagens, mas o preço não está lá muito amistoso. Fechamos alguns pacotes num preço muito bom, mas agora realmente a paixão vai ter que ser muito grande, porque o valor já está um pouquinho maior, mas não tem preço para um sonho, então realmente tem que aproveitar a oportunidade. No domingo, alguns torcedores ainda conseguiram comprar passagem, ida e volta, mais hospedagem por R$ 2.300 para Natal, onde no sábado, às 5 horas da tarde, o Vila Nova joga contra o ABC. Mas foram poucos pacotes que acabaram rápido. Quanto mais se aproxima da data da partida, mais caros eles ficam. Nesse início de semana, o preço das passagens praticamente dobrou. Para se ter ideia, está variando entre R$ 6.500 a R$ 7.000. Vai ter que ter um pouquinho de sorte, porque às vezes a gente acha, e passagem é assim, achou aqui daqui a 5 minutos, às vezes já está um valor diferente, então quem chegar primeiro, com certeza pega algo melhor. Na sede do Tigrão, tem informação de que o clube vai fretar um avião também para reforçar a torcida. Ainda ônibus vão rodar os mais de 2.600 quilômetros até Natal para levar os apaixonados pelo time. Que estão fazendo, inclusive, de tudo na certeza de um momento histórico da proximidade com a Série A. Emoção sentida pela última vez na década de 90. Tem gente que vai de carro, tem gente que vai alugar van, tem turma que já alugou carro, tem gente que está indo de avião, tem gente que está indo de ônibus de rodoviária. Torcedor do Vila faz de tudo para estar nesse momento de alegria, de felicidade. É um sonho que todos nós vila-novenses sabemos o tanto que é desejado. Estaremos lá em Natal. Segura que é nós, esse ano é nosso. Apoiando o time, cantando durante os 90 minutos, para se Deus quiser a gente conquistar essa vitória, esses três pontos e garantir esse acesso para a Série A. Vila!